Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como sempre, já peço para você deixar aquele like aí, fortaleça a gente no like, tá? Já se inscreva, não se esqueça e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Peço também para que se você puder, compartilhe esse vídeo aí com os amigos palmeirenses nos grupos de WhatsApp, porque dessa forma dá oportunidade de quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha, beleza? Beleza? Desejando aquela excelente sexta aí para todos vocês. Tamo junto, bora lá já desejando também um excelente final de semana aí para todos, tá? E ó, hoje aí tá esse final de semana também, ó, tá bom para você fazer aquela graninha extra, hein? Trago para você aqui a 1xbet, que é parceira do canal, patrocinadora de grandes clubes europeus, é a maior casa de apostas do mundo, é uma empresa super confiável, quem conhece sabe o que eu estou falando. Mano, hoje aí tem vários amistosos, já pensou você palpitar e ainda conseguir aquela graninha extra? Ah, meu parceiro! E ó, tendo ainda 100% de bônus garantido no seu primeiro depósito, pô, aí sim, hein? Você vai no primeiro link aqui, ó, do comentário fixado, vai clicar nesse link, vai cadastrar lá na 1xbet com o nosso cupom PEDRORESENHA, dessa forma, no seu primeiro depósito, você vai dobrar aí o seu valor, se você depositar 50, vai ganhar mais 50, vai virar 100 reais, se você depositar 100, vai ganhar mais 100, vai virar 200 reais e assim até 1.200 reais, tem vários amistosos hoje para você fazer aquela graninha extra, amanhã tem futebol feminino, tem decisão de terceiro lugar aí da Copa, domingão tem a final da Copa e, além disso, né, 1xbet também tem vários esportes para você fazer aquela graninha extra, beleza? Então, ó, primeiro link, comentário fixado, vai lá e coloca o nosso cupom, cadastra com o nosso cupom PEDRORESENHA, beleza? Valeu, 1xbet, tamo junto, bora lá, família, para começar aí mais um vídeo nessa sexta-feira e já deixo uma pergunta aqui para você, hein? França ou Argentina? Você vai torcer para quem? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Rapaziada, nos moldes aí, né, vou explicar um pouquinho nos moldes aí de como saiu a negociação do Palmeiras com o Real Madrid, muita gente me perguntando, né, se liguem só, atenção, hein, o Palmeiras vai receber a primeira parcela do Real em janeiro e a presidente Leila Pereira explica o que o clube pensa em fazer com o dinheiro, ó, importante aí o torcedor saber, hein, o Verdão vai receber cerca de 24 milhões de euros, algo aí em torno de 138 milhões de reais, dos 35 milhões de euros, né, algo aí em torno de 198 milhões de reais fixos que serão pagos pelos espanhóis em duas parcelas, tá, gente? A segunda parcela está prevista para 2024. Leila explicou aí que esse dinheiro só será para, é, será para os compromissos que herdou de gestões passadas para continuar em dia com um elenco que é um investimento alto, ela falou também sobre contratação, tá? Abre aspas aí para a tia Leila, ó, quanto mais você ganha, mais caro fica o seu elenco. Com responsabilidade, o Palmeiras sempre está no mercado em busca de atletas para se fortalecer cada vez mais. Este ano não teremos muitas contratações, mas são investimentos que estamos atentos para fazer. É, será? Bom, a gente já falou aqui que o Palmeiras busca aí pelo menos três nomes, né, pelo menos três posições aí no mercado para 2023. A gente está tendo saídas aí, provavelmente, né, teremos que ter chegadas também, tá? A entrevista completa aí da Leila está lá no GE, tá? Se você quiser acompanhar lá, está no GE, beleza? E, rapaziada, bomba aí nessa sexta-feira, hein, notícia bombástica. A FIFA acabou de anunciar aí a criação de um Mundial de Clubes com 32 equipes a ser realizado em 2025. Um Super Mundial aí em 2025. Gianni Infantino, que é o presidente aí da entidade máxima do futebol, né, revelou em entrevista coletiva hoje no Qatar, né, nessa sexta-feira aí, ele revelou esse Super Mundial. Mas ainda não há detalhes sobre a sede ou como serão definidos os clubes participantes do torneio, que reunirá os melhores times do mundo, nas palavras do dirigente. E aí, será que o Palmeiras vai estar nesse Super Mundial aí com 32 equipes em 2025? A ideia deles aí, eles querem remodelar o Mundial à la Copa do Mundo, hein, rapaz? 32 equipes em 2025 nesse Super Mundial. Parece também, tá, não tenho certeza, se eu tiver errado vocês me corrijam aí, que o Mundial de 2022 será aí o Flamengo, né, terá o Real Madrid também, terão outros clubes. Parece que foi confirmado no Marrocos, tá, se eu tiver errado aí, Flamenguista ou torcedor aí que tiver mais informações sobre isso, pode deixar aí nos comentários, tá? Mas parece que foi confirmado aí no Marrocos, tá? Vamos aguardar aí como é que vai ser, né, esse Super Mundial aí à la Copa do Mundo em 2025. Informação aí quente dessa sexta-feira, hein, vai dar o que falar, hein, vai dar o que falar. Eu quero só ver o que você acha, deixa os comentários aqui embaixo, certo? E, gente, informação aí do Rodrigo Fragoso, Vanderlan está na mira de clubes europeus, porém, o Palmeiras descartou negociá-lo. Pra mim, ótima decisão aí, eu acho que o Vanderlan tem tudo, claro, quando o Piqueires, porventura, sair do Palmeiras, né, for negociado, acho que o Vanderlan tem tudo pra ser o lateral titular do Palmeiras. Chegou chegando, passou por cima, é claro, no bom sentido aí, chegou atropelando aí o Jorge. Jorge, é, diferentemente aí do Vanderlan, né, se chegar a proposta, o Palmeiras vai negociar o jogador, tá? Então, o Palmeiras aí nem cogitou abrir negociação pelo Vanderlan. Pra mim, cara, ótimo, o Vanderlan tem muito ainda pra render no Palmeiras e tem muito ainda pra se valorizar. O Palmeiras tem vários jogadores que subiram da base, tem outros também que vão subir, que o Palmeiras pode fazer muita grana aí no futuro, né? Antes era assim, os jogadores nem chegavam a disputar jogos pela equipe profissional e, ó, a gente nem conhecia, né, a gente nem conhecia, passava um ano, dois, que o jogador já tava em determinado clube, né, aí despontava, a gente falava, pô, o cara era da base do Palmeiras e nunca nem chegamos a ver, né, e agora o Palmeiras aí tá buscando valorizar ao máximo os seus jogadores aí, tá certo? E, bom, quero fechar esse vídeo falando de contratação do Breno Lopes encaminhada ao Fortaleza, tá, gente? As informações que chegam também nessa manhã aí se dão conta de que Breno Lopes está em negociação com o Fortaleza, acertando os últimos detalhes para fechar e anunciar aí, né, o Fortaleza tá fechando aí, acertando os últimos detalhes para anunciar o nosso herói aí do Bida Libertadores. Quem lembra, hein? Quem lembra? Inesquecível, Breno Lopes, cruzamento do Rony, fez aquele arco pegando o Breno Lopes, subindo em cima do Pará e o John ficou parado e aí o resto é história, tá? Eu não sei, gente, se é a vontade, né, se seria a vontade do Breno Lopes sair do Palmeiras agora, né? A gente sabe que tem alguns outros jogadores ali que o Palmeiras também tenta negociar, alguns clubes também já demonstraram interesse, né, caso do Rafael Navarro, caso do Merentiel, né, não sei, cara, o Breno sempre tinha algumas oportunidades, mas no segundo tempo, né, é conhecido como o talismã do Abel Ferreira, então eu não sei se ele quer realmente jogar, claro, todo jogador quer jogar, né, eu acho que como titular o Breno não tem espaço no Palmeiras, né, e pra ficar acho que só ali no banco entrando no segundo tempo, sei, cara, não sei se seria a vontade dele realmente sair, mas a gente sabe que todo jogador, né, tem a vontade de atuar, de jogar, creio que no Fortaleza ele tem tudo aí pra brigar lá, né, pra ser titular, brigar por posição, claro, né, brigar no bom sentido aí pra ser titular da posição, tá? O que você acha, torcedor? Palmeiras acerta aí em negociar o Breno Lopes com o Fortaleza ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque mais um jogador aí, mais um atacante saindo, né, mais um jogador do Palmeiras que estão negociando e por enquanto ainda não chegou ninguém, vamos seguir cobrando aí a diretoria, atenção Leila, saindo jogador, tem que chegar, porque, né, 2023 a gente quer continuar ali no topo, quer continuar disputando e ganhando títulos, se possível, né, e assim também, né, torcedor, se, pô, só tiver saída, 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 claro, deve ter o aval do Abel, né, mas se não tiver peças de reposição, aí fica difícil segurar o homem até 2024, ele falou que fica até 2024, mas também tem que dar um material humano ali pra ele poder trabalhar, né, peças aí de reposição, tá certo? Deixe seu comentário aí, críticas, sugestões, elogios, deixa o like também, tamo junto, tá? Muito obrigado aí por mais um vídeo na audiência, se inscreva no canal, não se esqueça, compartilha com a rapaziada, tamo junto e avante palestra sempre!